Adiel, tenta fazer a finta para cima do Bennett, bola para a esquerda, vem o primeiro ataque do time do Paulistano, toma toco! Rebote defensivo, vem o Paulistano, faz a transição Adiel, que bola da Adiel, não está mais comigo! Que bola do Adiel para o Dória! A gente lembra que o São Paulo lidera o NBB em aproveitamento de bolas de três, com quase 40%, então está muito fora de ritmo aí no chute de três, olha o Malcolm Miller. Sai narrando, Pedro! Olha o Crescense, é Crescense, não ficou legal, a bola volta para o time do Paulistano, bola de fora! O Paulistano tem a vantagem, 18-15, aí o Vitão faz a finta, trabalha da esquerda, vem bola de fora! Para três, 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 cai a bola! A grande defesa do Paulistano que não deixa chutar muito livre, né? O Adiel tenta, torto demais, Adiel! Rebote do Coelho, já faz a bola longa, que bolão do Coelho! Chutando oito bolas por jogo, está fazendo chover o Miller! Sai narrando, sai narrando, sai narrando o Pedro Maia! Bennett, Bennett! A curta dele, rebote defensivo, pega mal com o Miller, que bolão do Miller, que bolão do Miller! Para a Silva, não cai a bola dele, voltou para o Coelho! Coladinho com a gente, tem o Claudio Shoa, tem o Nauber, temos superlímpicos no total! Está de volta a quadro, o Elinho, passe de peito, recebe, faz a finta ali, o Malcom, Miller! Balançou, um contra um, fez a finta, olhou, calibrou, chorou, chorou, caiu a bola! E o Miller... Aí a bola do São Paulo, rola de... Quando a seleção brasileira foi lá se preparar para os Jogos Olímpicos. Peguei autógrafo do Pipoca, que fazia muito essa bola como o da Silva! Agressiva nesse último quarto, né? Vamos ver como é que o Paulistano vai lidar com essa situação. Assim, ó! Assim, ó! A Diel foi... Não consegue cuidar da bola, a gente tem um quarto período aí de 10 a 9 para o São Paulo. É um quarto período de pouquíssimo volume ofensivo, de eficiência ofensiva. Aí a posse de bola do time do Paulistano, a tentativa chega... Chora, chora, chora! Cai a bola do Bardis! Trabalhou, pediu bola ao Bardis! Fica com ela, o Bardis! Menos de 10 minutos para o final do jogo! Ah, agora voltou! Vamos... Agora sim, gente! Quase sempre derrubaram! 30 segundos! Toma um susto agora! 30 segundos! Bola de fora! Bola de fora! Ah! Sensacional! 78, 74! Ele provocou essa jogada! Provocou essa jogada para ganhar 3 pontos! Para ganhar 3 pontos! Nossa! Ele provoca a jogada e mete bola de 3! Errado o Lances Livres! É bom o primeiro! Vitão, concentração dele! Também errou o segundo! Após a semana do São Paulo, perde e ganha! Zerou o relógio! Zerou o relógio! Vitória do time do Paulistano! 78, 77! Um grande jogo no Morambi! Um grande jogo no Morambi! Vitória do time 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 do